Olá, este é o vídeo sobre este excelente romance histórico, Lucrécia Borja de Gortner. Esta foi uma das melhores leituras que eu já fiz até agora este ano. Difícil de largar. E foi uma leitura inserida no projeto da miúda geek, o Historiquices. E quem foi Lucrécia Borja? Lucrécia Borja foi uma figura feminina do Renascimento. Ela nasceu em 1480 e morreu em 1519. Ela nasceu na Itália e foi filha de Rodrigo Borja, que se tornou o Papa Alexandre VI. Ela tinha mais três irmãos, pelo menos. Tinha dois irmãos mais velhos, que eram o Juan e o César Borja, que foi até uma figura que ficou bastante conhecida historicamente. E tinha um irmão mais novo, que era o Giofre. A família de Borja ficou conhecida pelos piores motivos, por uma série de escândalos que rodeava aquela família, em termos de tirania, de jogos de poder, de corrupção e até escândalos sexuais. E, inclusive, houveram vários crimes que foram associados a esta família. Quanto à história aqui do livro, ela inicia-se mais ou menos quando Lucrécia tem cerca de 12, 13 anos. Na altura em que o seu pai, o Rodrigo, é eleito então o Papa Alexandre VI. E com 13 anos, Lucrécia é obrigada a casar-se com Giovanni Sforza, por um acordo feito pelo seu pai, por uma mera questão de interesses. E é assim, em termos de enredo, eu não posso contar realmente muito sobre esta história, porque ela é feita de reviravoltas e surpresas. E por isso, acho que seria mesmo estragar um pouco se eu vos contasse muitos detalhes. De qualquer das formas, o que é que eu vos posso contar sobre ela? Posso vos dizer que a relação entre Lucrécia e Borja e a sua mãe, essa relação era um pouco difícil. Ela era mais apegada ao seu pai, ao Rodrigo. Quanto aos seus irmãos, ela era mais chegada ao irmão mais velho, o César, e tinha alguma antipatia pelo seu irmão, Juan, com quem vai ter alguns problemas no decorrer da história. Como pano de fundo, temos um importante acontecimento histórico que aconteceu na altura, que foi uma invasão francesa da Itália, e em que a família Borja tem que, digamos que, lutar contra essa invasão. Mas, essencialmente, a história centra-se na vida de Lucrécia, sob o ponto de vista de Lucrécia, desde cerca dos seus 12, 13 anos, até ao início da sua idade adulta, até aos cerca dos 21 anos. E o romance resulta muito bem nesse sentido, porque vamos conhecer em pormenor a vida de Lucrécia nesse período da sua vida, sem se estender demasiado e sem se tornar demasiado maçudo. Muito pelo contrário. Esta leitura surpreendeu-me bastante, porque ela deixou-me agarrada do início ao fim do livro, e a história é, então, narrada sob o ponto de vista, sempre, da própria Lucrécia Borja. Ela é narrada, então, em primeira pessoa, e é através do olhar dela que nós vamos descobrindo as intrigas familiares dessa família Borja. Os segredos obscuros e obscenos que estão ali nessa família, e também as motivações que estão por detrás dos vários crimes que vão acontecendo à volta dela. Várias surpresas vão permear esta história, onde Lucrécia, no fundo, é um joguete nas mãos interseiras de pessoas ambiciosas da sua própria família. Ela tem uma vida completamente atribulada e sofrida. Ela praticamente aqui vai representar a mulher subjugada aos interesses dos homens, praticamente sem ter espaço para se libertar e para se expressar como ser humano que é. Ela é obrigada a casar-se com apenas 13 anos e vai para o altar apavorada com a ideia da sua primeira noite com o seu marido. Nós mulheres podemos imaginar como é que seria angustiante essa sensação. E para o tipo de leitura que isto é, um romance histórico, a leitura fluiu bastante bem. Ao mesmo tempo que eu me intertive com um excelente enredo, fui assimilando os factos históricos de uma forma muito natural e bastante leve. Quanto à precisão histórica da história que aqui é contada, nós não podemos dizer se de facto aconteceu assim. Óbvio que não, até porque aquilo que se conhece da família Borja não é muito preciso. Esta história é, no fundo, uma interpretação e uma teoria que Gordner montou com base naquilo que se conhece. Mas eu acho que isso não é o mais importante. Acho que o facto de podermos ler uma ficção baseada em factos históricos e que nos envolvem é um excelente ponto de partida para nós irmos à procura de mais informações para conhecer melhor a história de Lucrécia e da família Borja. E o facto da história ser narrada em primeira pessoa fez com que a narrativa tivesse ainda mais força, porque fez com que eu sofresse do início ao fim com a personagem de Lucrécia, com todas as suas vicissitudes na sua vida. fez com que eu fosse, no fundo, enganada juntamente com ela desde a sua adolescência pelas aparências, fez com que eu também fosse usada e jogada juntamente com ela, que sofresse ilusões e desilusões, que chorasse com o seu sofrimento e que principalmente ficasse a torcer por ela até o fim para que no final tudo desse certo. E será que deu certo? E se você vai ter que ler para descobrir, recomendo muito, muito esta leitura. Mesmo para quem não goste muito de história, acho que praticamente não vai perceber que está a ler um romance histórico e que ainda por cima traz à tona questões muito pertinentes sobre o que é ser-se mulher e acho que isso é das melhores lições que poderemos tirar aqui deste romance. Eu vou ficando então por aqui hoje. Espero que tenha ficado curioso para ler este romance. Tenham uma excelente semana. Boas leituras e até ao próximo vídeo. E não se esqueça de subscrever o canal se ainda não é inscrito. Até à próxima.